Oi, oi, tudo bom? Eu sou o João. E antes do vídeo começar, na verdade, antes de eu começar aqui e tentar fazer vocês irem igual um retardado, eu queria muito agradecer a vocês pelo que vocês têm feito por mim e pelo canal ultimamente. O canal tá crescendo muito ultimamente, a gente tá pegando tipo de 500 a 600 inscritos por dia. Todos os vídeos que eu tô postando tão pegando mais de 2 mil likes e tipo de 20 a 40 mil visualizações. E vocês não têm noção o quanto isso me deixa feliz. Quando eu posto um vídeo no mesmo dia ele pega tipo 2 mil likes, 2 mil e 500 likes, isso me deixa muito feliz. É sério, eu juro pra vocês, quando o feedback do vídeo vai ruim, eu fico mal o dia inteiro. Então eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado mesmo por, mano, tá me proporcionando esse momento ótimo que é o crescimento do meu canal. Agora achei a aliviadagem e vamos pro jogo. Olha só, eu vou fazer a cirurgia aqui, ó. A gente já começa aqui, ó. Bom, tem um homem, né, bonito, aparente aqui. Pera aí. Opa, e aí moço, dá licença. Não, 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 meu relógio. Não, meu relógio não pode. Que barulho é esse, véi? Não tem problema meu. Não tem um coração aqui dentro, vai. Não, calma aí. Não, não. O que eu preciso? Pra eu cortar aquela costela ali, eu preciso assarar a minha mão, sabe por quê? Porque eu sou o Hulk. O que é isso? Tô chapado. Fumei. Foi, 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 foi. Não, a cara dele não, a cara dele não. Foi. Corta, 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 corta. Acho que foi, né? Tá, não preciso mais isso aqui, não. Agora eu preciso tirar, tira, tira tudo isso aqui, ó. Como é que eu vou tirar esse, 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 esse aqui, ó, estômago? Esse martelinho eu consigo aqui, ó. Bate na cabeça dele pra ver se ele acorda. O que eu preciso? Eu preciso tirar esse estômago aqui, ó. Que estômago, mano? É fígado. Ah, mano, eu vou matar logo esse cara aqui, ó. Ele não tá dando não. Mano, esse jogo é muito difícil, véi. Eu não sei controlar. Ah, morreu? Ah, faz diferença também, mano. Ah, mano, eu vou trocar de jogo. Esse jogo é muito ruim, na moral, véi. Esse jogo aqui me falaram no Twitter que é o simulador de Rocket League. Então provavelmente vocês vão curtir. Vamos ver aqui, vai lá, continue, ó. Esse jogo, ele deve ter uns gráficos bons, né? Porque é simulador de Rocket League. Eu vou pro Brasil. Next. Opa, Brasil e Norway. Jogo lixo, véi. Peraí, como é que eu vou na bola? Eu tô apertando pra ir pro lado, mas não vai. Está sacanagem que é só apertar pra frente e jogar essa bosta. Mano, o jogo é simplesmente eu apertar pra frente e ir atrás da bola. Meu Deus, a torcida... Não. Olha essa torcida, galera. Olha o gol. Cadê os aéreos? Como é que faz aéreo aqui? O objetivo desse jogo poderia ser matar a torcida, né? Gol! Gol! É meu! É meu! Que jogo escroto, mano. O que eu tô fazendo jogando isso? Ó, ó, é meu, é meu! O gol é meu! Tá lá, tá lá, tá lá! Golaço, chupa, a torcida, lixo! Olha só, mais um gol do mito do João Caetano. Gol! 3 a 2 ali no estádio. Vai bater! Tá lá! Mano, eu sou outro nível de jogador, né? Eu sou, assim, o nível merda. Minha pergunta é por que eu tô jogando esse jogo ainda, velho. Ganhei, eu ganhei. Esse jogo é bom, recomendo, beleza? Se quiser jogar, o link tá na descrição. Olha, agora é um jogo de... De o quê? De snowboard, é isso? É isso que eu tenho que fazer. Eu sou um cara radical, mano. Eu sou um cara radical e eu não tô nem aí, velho. Ó, 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 ó! Eu quero parar aqui embaixo da árvore e fazer um piquenique. Vamos lá, vamos lá. Você quer brincar na neve? Um bura... É, o que eu quero fazer? Eu não tô entendendo, mano. Que jogo horrível. Ô, bitch. Cheguei. É isso, mano. Ó, que jogo lixo, mano. Só tem jogo lixo nessa internet. Internet lixo. O que nós aprendemos hoje? Que a internet só tem jogo lixo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo estilo um pouco diferente, porque eu gravei vários jogos. Tipo, foram três jogos em um vídeo só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram a ideia, não se esqueçam de deixar o like. Posso trazer mais vezes. Jogar jogos que vocês recomendem aqui nos comentários. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar muito o like em braço. Em braço? Eu sempre erro, mano, quando eu vou falar o finalzinho do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar muito o like aqui embaixo, que o like de vocês ajuda muito. É isso, galera. Um beijão do João, que amo vocês. Até o próximo vídeo. E falou! Opa!